O pequeno José de 7 dias de vida, o caçula de 3 irmãos, foi salvo por policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar ao se engasgar com o leite materno no Parque Metropolitano de Umarama. A equipe estava no plantão, o dato de hoje, a equipe foi acionada, viu 9-0, para prestar apoio e atendimento à situação de criança engasgada. E a central sabia que a equipe estava nas proximidades, atendendo uma ocorrência e a situação foi direcionada à equipe. Então chegamos no local, ali rapidamente, assim que foi acionado. No local em contato com a mãe, a mãe já relatou onde estaria a criança, que estava em cima da cama, falecida. A equipe então foi feita ali a manobra para desobstruir as vias aéreas ali da criança. E em seguida, verificado se ela estava respirando. Aí percebi dele que estava, que tinha voltado a respirar. Já encontrou ali a situação mais tranquila. Feito contato ali com a mãe, ela disse que ela tinha engasgado com leite materno e que já havia acionado ali o SAMU. Diz também que ela tinha recebido umas orientações do posto de bombeiros, que ela tinha ligado primeiramente ali. E pela distância ali, pelo bairro ser longe ali do centro, a equipe optou em trazer a viatura, a criança, visto que ela ainda estava um pouco sonolenta. E o mesmo com o SAMU sendo, ter sido acionado já. A equipe então conduziu a mãe e a criança até o hospital Semil, onde foi avaliado pelo médico. E segue ali fazendo alguns exames. A equipe foi acionada após a mãe do recém-nascido pedir socorro via 190, informando que o bebê estava sufocado com o líquido e não conseguia respirar. Então primeiro ter calma, fazer ali a manobra de desobstrução, e acionar ali os órgãos de emergência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e também o 90 para a Polícia Militar, que a Polícia Militar sempre está 24 horas ali em patrulha, então sempre vai ter viatura pronta ali para atender a população. Um dos policiais conseguiu desengasgar o recém-nascido ainda no local, mas mesmo assim optaram por trazer a família até o hospital Semil para realizar avaliação médica e também exames. É bem gratificante, a gente fica muito feliz, a gente se põe no lugar ali da mãe, do pai, e não tem preço que pague aí o sentimento de alegria que a gente sente. A mãe de 37 anos estava bem abalada ainda com o ocorrido, mesmo depois de saber que estava tudo bem com o pequeno José. No mesmo dia, o bebê já foi liberado pelo médico e está sob cuidados da família.